Você é negro, 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 você é negro! Eu sou negro sim, mas por um acaso o negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas coisas, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios, quando a gente sua, não sua o corpo, dá o pau no campo, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente é um sangue igual ao meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri, quando vocês não tiram da gente, porra, a gente não morre também? Mas se a gente é ganho em tudo, também nisso vamos ver, caralho! Beleza preta, impossível não notar A nossa pele brilha, o sorriso é desmatado Nossa presença é moda, muitos tentam copiar A sua onda rouba, a opção é aceitar Vocês não podem nos parar Estamos gigantes, vamos avançar Black overpower por todo lugar Respeita a caminhada e por onde eu passei No solo profano é que me consagrei o rei Foram várias lutas, caí, mas me recuperei Mas me recuperei Preto no poder 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 Sou Donnie Black, do samba ao rap, bandeira e crepe Aperto o rec, deixo eu gravar Sou uma mulher que não tem stop, não entra em xeque Não desmerece quando eu cantar Quando eu soltar a minha voz, sinta Quando eu soltar a minha voz, sinta A mãe é bruta, não tem disputa, pare e me escuta Talento nato, aturo suta A voz potente, firme na luta, minha cor te assusta Sou Donnie Black, não tem disputa Quando eu soltar a minha voz, sinta Quando eu soltar a minha voz, sinta Preto no poder, poder Preto no poder, poder Coisa negra, eu sei que sou Meu Senhor Com certeza peço por favor Educação chegou Pra falar, viver, cantar As poesias de qualquer lugar Enxerga coisa negra Respeito com certeza Respeito com certeza Pode me chamar Meu Senhor Respeito por favor Pode me chamar Coisa negra Coisa negra Respeito com certeza Respeito com certeza Pode me chamar Até tô aqui Vocês vão ver E sentir E sentir Minhas palavras Fortes Prespeito com certeza Legenda Adriana Zanotto